Convido a todos para se colocar de pé, para fazermos a oração universal. Em seguida a gente vai fazer um minuto de silêncio, que no dia de hoje, um funcionário dessa casa, ou seja, assessor do Claudio Kennedy, foi morto em Paradimino com quatro tiros. Então acredito que Claudio Kennedy não vai estar presente, e então ele pediu que a gente fizesse esse minuto de silêncio. E então, após a oração, a gente vai prestar essa pequena homenagem a esse ex-companheiro nosso aqui da nossa casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. 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 Obrigado. Lembrando que os vereadores devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico. O pastor Giovanni, eu tenho certeza que encontra aqui nessa casa, daqui a pouco está chegando. Tendo 11 presentes, 2 com falta, há coro regimental e sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 31ª reunião ordinária do ano de 2016 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da 30ª reunião ordinária de 2016. Senhoras e senhores, boa noite. Ata da 30ª reunião ordinária do ano de 2016 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19h do dia 3 do mês de setembro do ano de 2016, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana sobre a presidência do vereador Antônio Lais Barbosa, que após saudar os presentes, solicitou aos vereadores que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana. A pauta da reunião constava das seguintes matérias. Ata da 29ª reunião ordinária de 2016, matérias do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 047-2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, instituições financeiras, comércio e similares no âmbito do município de Nova Serrana, Minas Gerais, de fixar em suas dependências cartazes informativos com explicações sobre empréstimos e crediários, de autoria da mesa diretora. Indicação 652-2016, que indica a construção de pista de skate no centro de convenções, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 653-2016, que indica a instalação de uma caixa d'água na comunidade Fazenda Paraná 1, de autoria do vereador Antônio Lais Barbosa. Indicação 654-2016, que indica a construção de meio fio, de aproximadamente 20 metros de extensão, na Avenida Padre Cícero, no trecho compreendido, entre os números 898 a 928, no bairro Santa Sara, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Matérias para votação. Projeto de Lei 042-2016, que altera o percentual previsto no artigo 5º da Lei Municipal nº 2.390-2015, de 28 de 12 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Serrana, Minas Gerais, para o exercício de 2016 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso da palavra os vereadores Cláudio Kenes Silva, Osmar Fernandes dos Santos, Luiz Carlos de Oliveira e Adilson Pacheco Mariotti. Ato contínuo. Foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal. Apresentadas as indicações 652, 653 e 654-2016. Estas foram colocadas em votação simbólicas, nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. Após a leitura dos pareceres sobre o Projeto de Lei 042-2016, foi aberto o debate. A pedido do vereador Cláudio Kenes Silva, foi realizado intervalo regimental de cinco minutos. Retomados os trabalhos, foi dada continuidade à discussão sobre o Projeto de Lei 042-2016, mediante requerimento do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Foi deferido pelo presidente o adiamento da votação do Projeto de Lei 042-2016, para melhor análise. Com a palavra, o vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, solicitou que constasse em ata seu pedido para ser lido o artigo do Regimento Interno, que trata sobre a atribuição do presidente para adiar votação de projetos de lei. Em atenção à solicitação do referido Edil, o presidente procedeu à leitura do artigo 130, inciso 25 e do artigo 150 do Regimento Interno. O vereador Antônio Donizete Ferreira solicitou que constasse em ata o adiamento pelo presidente da votação do Projeto de Lei 042-2016, e seu retorno à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Nesse momento, o presidente informou que o aludido Projeto de Lei retornaria à sua origem para adequação e análise de documentos, se necessário. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário, se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovado a ata da 30ª reunião ordinária de 2016, a qual será assinada pelos vereadores. Enquanto a ata está sendo assinada, solicito a senhora secretária, por gentileza, proceda à leitura das correspondências. O ofício que será lido encaminha convênio sobre o melhoramento das vias públicas celebrado entre a MG e Minas Gerais, participação S.A. e o município de Nova Serrana. Esse convênio ficará disponível na Secretaria da Câmara Municipal. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Belo Horizonte, 5 de setembro de 2016. Referência e convênio número 5191, sequência de 30609, barra 2016. Melhoramento de vias públicas. Senhor presidente da Câmara Municipal, estamos encaminhando a vossa excelência para os devidos fins, a cópia do convênio em referência, acompanhado de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Convênio este celebrado entre a MGI Minas Gerais, participações S.A. com interveniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e o município de Nova Serrana. Atenciosamente, Adair Carlos de Souza Soares, Diretor de Gestão de Convênios. Arrisson Barroso Lana, Superintendente de Infraestrutura Municipal. Fabiana de Castro Razo, Subsecretária de Infraestrutura. Gostaria de só lembrar, senhores vereadores, que esse convênio a qual está sendo celebrado entre o nosso município, é a empresa que vai prestar o serviço do asfalto de Nova Serrana, que liga a comunidade de Canjica. Lembrando que esse convênio se encontra aqui nas minhas mãos, e ele vai ficar arquivado na Secretaria, caso alguns vereadores queiram ter conhecimento pleno desse convênio. Fica, então, arquivado. Lembrando também que já foi publicado um diário oficial, que se encontra aqui na última página do diário oficial, esse convênio. Obrigado. Obrigado. Pastor Giovano, por gentileza, sentar aqui no seu devido lugar. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Obrigado. 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 Pelos, presidente. Edim, tem a palavra. Queria cumprimentar o presidente, na qual cumprimento todos os vereadores. Também a Isabel hoje, com a família que nos acompanha aqui do Conselho Elias, na qual cumprimento todas as pessoas que nos assistem. Queria, presidente, falar sobre a respeito de uma situação que está acontecendo com a PAI de Nova Serrana. Esses dias eu estive até procurando a PAI, como fui procurado por alguns pais, e a gente viu a dificuldade que estava tendo referente ao ônibus que está tendo na PAI para poder estar dando uma sustentação no transporte das crianças. Mas aí, com essa movimentação que nós verificamos, vimos que agora foi até acordado pela PAI com a prefeitura, que até está garantido o transporte para as crianças até o final do ano. No ônibus, porque o ônibus estava dando muito prejuízo, aí entraram em um acordo de reforma, fazer tipo uma pequena reforma no ônibus, a qual daria até o final do ano, ou então a prefeitura fizesse a alocação de um ônibus para a PAI, para poder acomodar essas crianças e fazer o transporte delas. Mas o que me traz esse pronunciamento é o que eu queria pedir a todos os vereadores, que, conforme já foi prometido, várias vezes, os ônibus para a PAI, e até através de outros deputados, até o deputado que iam colocar emenda em 2015, 2016, não colocaram. E até foi doado para a PAI, que até agradeceu ao deputado Caixa, de ter doado, está aí na PAI, um micro-ônibus, que a Agual está ajudando a PAI nesse transporte que tanto precisa. Então, eu queria solicitar que a mesa, nós vereadores, todos assinássemos, e fizéssemos, mas não agora nesse processo eleitoral, deixasse passar o período eleitoral, para que a gente possa fazer esse acordo, que é um TAC, que eu pediria que nós vereadores fizéssemos pedindo juntamente ao Ministério Público, ao representante do Executivo, ao representante da PAI, e aqui a Câmara representada pelo nosso presidente, mas como nós todos fazemos a solicitação desse acordo, que se fosse esse repasse do final do ano que é passado à Prefeitura, que hoje deve ser mais de um milhão de reais até o final do ano, que a gente repasse desse dinheiro, seja repassado para a PAI, através da Prefeitura, quando retornar para o Caixa da Prefeitura, para fazer a compra, essa aquisição desse ônibus, para janeiro, ela já poder estar usufruindo de sair janeiro, fevereiro, de um ônibus novo para a PAI. Condições, nós temos que fazer isso. Então, acho que depois que passar o período eleitoral, acho que todos os números, independente de quem vai sentar na cadeira aqui o ano que vem, mas nós fazemos o nosso papel já nessa legislatura e até o final dela, nós fizéssemos esse acordo, junto com o Ministério Público, o Executivo novamente falando, o Executivo, o Ministério Público, a PAI e a Câmara, para que essa verba fosse carimbada para poder dar essa finalidade do dinheiro de uma aquisição para a PAI aqui de Nova Serrana. É isso que eu pediria a todos os vereadores, que a gente, depois da eleição, se mobilizasse a respeito disso e fizéssemos esse encontro aqui, até com o apoio aqui da nossa casa, juntamente com o Ministério Público. Muito obrigado, boa noite. Presidente, Osmar Santos tem a palavra. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os vereadores e o público presente, o pessoal que nos assiste pela internet. Presidente, eu gostaria de solicitar que o senhor enviasse à Prefeitura um ofício, solicitando que fosse colocado placa de sinalização na Fazenda Paraná, naquele chacriamento lá da Fazenda Paraná. Eu estive lá hoje e tem várias pessoas questionando, porque lá até a própria Prefeitura, os carros da Secretaria, encontram dificuldade para encontrar certos endereços lá. Então, que se fosse colocado umas placas de sinalização, melhor para atender a demanda lá. Eu gostaria de pedir ao senhor também, presidente, com certa urgência, que enviasse um ofício para a Copasa, solicitando da Copasa uma solução para o problema na comunidade de Capão. Capão está sem água. A gente vai e vai na Copasa, cobra da Copasa, a Copasa fala que não tem esse problema em Capão. Só que eu estive lá em Capão já umas oito vezes, e todas as vezes que eu tenho ido lá, não tem água na comunidade de Capão. Então, que a Copasa tomasse uma providência séria e resolvesse o problema daquele pessoal de Capão. Porque o pessoal paga a conta de água e não está tendo água para usar. Que fosse enviado para a Copasa, cobrando deles. Não uma explicação, uma solução para o problema da comunidade de Capão. Muito obrigado, presidente. Com certeza, esse ofício será enviado, porque todas as duas causas, a gente sabe que é de grande interesse para a população da Fazenda Paraná e também da comunidade de Capão. Pela ordem, presidente. Pastor Giovanni, tem a palavra. Diante de tantas reclamações que nós temos tido nesses últimos tempos da Copasa, eu creio que o melhor ofício, vereador Osmar, era mandar um ofício, presidente, para a Copasa pedir nela para retirar de Nova Serrana, que seria melhor, porque o trabalho dela está realmente crítico. Mas isso, naturalmente, não seria possível, porque existe aí um contrato que foi assinado, até não sei quando, que muitos de nós, capazes, não vai nem estar aqui no final desse mandato. Mas, enquanto isso, eu creio que a gente fica na expectativa que a próxima gestão municipal possa fazer uma cobrança mais intensa e até mesmo punir esta empresa que tem sido um motivo de vexame para a nossa cidade. Em relação ao ônibus da APAI, nós fizemos um ofício para, um pedido, melhor dizendo, para que fosse fornecido o número de alunos, os pontos em que os alunos fossem pegados pelos ônibus. E foi feito um mapa também, e nós fizemos um ofício, até fazendo um apelo, diante da dificuldade que nós estamos vendo aí, tanto da APAI quanto do município, fizemos um apelo, foi a empresa de ônibus de Nova Serrana, pedindo que eles estudassem a possibilidade de, uma vez que nós estamos aí no final do ano letivo, que fizesse até no final das aulas, colocasse lá à disposição, uma empresa como a Transluz, que há tantos anos está se beneficiando da cidade, o ofício vai com a finalidade de fazer, explorar um pouco o lado emocional da empresa, diante do que ela já realmente, já angariou dos moradores da cidade. E existe esse ofício nas mãos já do proprietário, ele está estudando, e a expectativa, porque nós fomos procurados por alguns pais de alunos, e então logo nós fizemos esse pedido para que pudesse ser feita essa tentativa. Então nós estamos aí, é de, vale a pena realmente lutar pelo direito desses cidadãos de Nova Serrana, é tão especial que estuda ali na APAI, uma vez também que nós já fizemos uma emenda do deputado Tolentino, ele conseguiu uma ajuda de 20 mil reais para a APAI, e que foi comprado equipamentos para favorecer o trabalho ali na escola da APAI. Então eu creio que seria de fundamental importância esse ajuntamento de todos nós, os vereadores, para poder estar alcançando esse êxito. E por último, presidente, eu gostaria de falar da nossa indicação 656, da possibilidade do município estudar a construção de um centro de educação infantil na cidade de Ripas, uma vez que aquela comunidade realmente tem uma necessidade muito grande de um cuidado especial para as crianças. E a nossa expectativa é que possa estar sendo feito esse trabalho ali, essa construção desse centro de educação infantil na comunidade de Ripas. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente. Antônio Donizete tem a palavra. Boa noite. Boa noite, colegas vereadores e o público presente. Senhor presidente, eu gostaria que, se possível, vossa excelência, fizesse um ofício também. Até gostaria de saber se quando a gente pede aqui, o senhor faz no outro dia, fizesse um ofício para o executivo, que eu estou sendo indagado, vou falar assim, na rua, e a gente não sabe, eu gostaria que o senhor fizesse um ofício para o executivo, sabendo para ele mandar para esta casa o quanto que ele já repassou para a comunidade terapêutica, Cruz de Glória. é uma clínica que precisa muito de ajuda, né, nós votamos aqui aquela subvenção, embora sabendo que o prefeito faz isso é só quando ele quer, né, isso é independente do prefeito que estiver lá, faz o que quiser. Eu gostaria que fosse obrigatório, mas infelizmente é assim. O senhor sabe se ele já mandou e quanto mandou, que aquela comunidade precisa muito. Só isso, muito obrigado. Com certeza, seu ofício nós também enviaremos. Solicita, senhora secretária, que proceda à leitura das matérias do Legislativo Municipal. Indicação 655, barra 2016, que indica a concessão de bolsa de transporte para alunos de cursos técnicos, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 656, barra 2016, que indica que se estude a possibilidade de construir um centro municipal de educação infantil na comunidade de Ripas, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Peço aos vereadores que tomem assento nos seus devidos lugares, conforme o inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneça sentado aqueles que concordam com a matéria lida. Declaro aprovadas as indicações 655, 656, barra 2016. Passaremos agora à discussão e votação dos projetos de lei. Projeto de lei 043, barra 2016, que autoriza o município de Nova Serrana a desafetar e permutar imóveis e dar outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Solicita, senhora secretária, que proceda à leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 043, barra 2016. Presidente. Tem a palavra, Osmar Santo. Gostaria de pedir a dispensa dos pareceres. Se os demais vereador concordar com o seu pedido, será aceito. Então, colocamos agora em discussão o projeto de lei 046, barra 2016. Sr. Presidente. Sr. Henrique, tem a palavra? Sr. Presidente, este terreno aí é um terreno que é uma permuta. A prefeitura está fazendo, dentro da mesma área, uma permuta. Eu estive em loco, olhando o que se tratava dessa permuta. E, realmente, é uma creche que vai beneficiar ali o Novo Horizonte. E o Veredas da Serra está na divisa, essa creche. Uma creche tipo tempo integral. Então, uma creche que será muito bem-vinda naquele local. A minha preocupação maior seria se realmente causaria qualquer transtorno para o erário público em respeito financeiramente. E não constatei nenhum problema que viesse trazer esse prejuízo para o município. Então, o meu voto é favorável, isso aí, para que venha ali atender aqueles moradores que tanto merecem esta creche ali. Essa creche, se não fizesse essa permuta, o dinheiro voltaria novamente para o Estado. Então, por isso que foi feito isso aí. Então, foi de bom entendimento do prefeito que viesse realmente fazer essa permuta para servir a comunidade. Obrigado, Sr. Presidente. Presidente, pela ordem. O Adair tem a palavra. Presidente, boa noite. Cumprimentando a mesa diretora, também os novos vereadores, o público aqui presente, na pessoa aí do Sr. Idon, que continua sempre com a gente. Também cumprimentando a Isabel, sua esposa e filhos, brigando por uma causa justa, com a qual nós somos aqui favoráveis. Daremos, sim, a nossa contribuição, com certeza. Falando aí também, Sr. Presidente, era para eu ter usado o meu tempo aqui, mas passei a hora que o senhor fechou aí, do Capão lá, enviei o ofício sobre a água. Realmente é um problema crônico, o vereador Osmar Santos está correto, nós temos feito isso aí. E da minha indicação hoje também, já que o senhor está permitindo aí, estamos na fase de correria, que é propiciando aí para os estudantes dos cursos técnicos, para que tenham também o auxílio nas suas passagens para as faculdades. Porque hoje é dado só aos universitários. Então, a gente está indicando isso aí ao Executivo, espero que seja atendido. E na questão do projeto, Sr. Presidente, sou totalmente favorável, porque essa permuta aí, ela é de importância, tem que ser feita mais rápido, e eu sou totalmente favorável. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Sr. Presidente. Antônio Onizé, tem a palavra. Para que o público fique ciente, nós vamos fazer, nós vamos autorizar aqui, votar favorável. Essa permuta, em outras palavras, uma troca de terreno, está no Novo Horizonte, para essa tão sonhada creche, que se Deus quiser vai atender quase que 300 crianças, espero, e já antecipo também, estudando bem o projeto, já deixo antecipado o meu voto favorável. Espero que, quem dera que a sua creche começasse a fazê-la amanhã, ele está precisando de muita vaga. Muito obrigado. Pela hora, Sr. Presidente. Adilson Pacheco, tem a palavra. Boa noite, Sr. Presidente. Caso dos colegas vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, já quero, de antemão, adiantar o meu voto, nesse projeto 043, meu voto favorável, para a aprovação desse projeto. Mas eu gostaria de fazer aqui um questionamento, porque nós temos aqui um projeto, que está sendo aprovado, eu creio que vai ser aprovado por todos aqui nesta casa, que ele seguiu todo o seu trâmite aqui nesta casa. E como manda a lei? O prefeito mandou para esta casa aqui um projeto, primeiramente para ser trocado, para permutar os terrenos, para depois fazer a construção. Diferentemente de outros dois que tramitaram aqui nesta casa, que teve que ter a intervenção do Ministério Público, primeiro se fez a construção, para depois vir para esta casa um projeto de troca de terreno. Olha para você ver, o caso dos colegas vereadores, para ver a situação desta administração. E se os vereadores desta casa não ficam atentos na situação, se o promotor não intervém na tramitação do projeto aqui, o município ia ser lesado e muito. Então, parabéns ao Executivo por este projeto 043, pela troca antes da construção. E fica aqui a minha crítica pelos outros dois que estavam tramitando e ainda estão aqui nesta casa, que foram construídas as escolas, mas sem autorização de permuta de terreno. Fizeram as duas obras sem autorização desta casa. Este aqui não, este aqui está bonitinho. Este aqui veio com toda a documentação, foi avaliado, os vereadores foram no local. Então, este aqui está bonito, está certinho. E eu creio que vai receber a aprovação desta casa. Diferentemente dos outros dois, quando a gente fala dos outros dois, é de Barretos e de Gamas, que veio para esta casa aqui depois, ou seja, os vereadores daqui de Nova Serrano foram comunicados, depois que a obra estava praticamente concluída. Ou seja, queria beneficiar alguém com esta construção. Mas o promotor interviu, já está corrigindo este erro, e eu creio que a gente vai conseguir consertar este erro que o Executivo tentou cometer. Muito obrigado a todos. Pela hora, presidente. Pastor Giovanni, tem a palavra. Primeiramente, eu quero me penitenciar aqui, porque eu dei início à minha palavra, não cumprimentei a mesa, não cumprimentei os vereadores, o povo presente me perdoa. e uma boa noite a todos. Eu quero fazer aqui uma menção, presidente, e chamar a atenção de todos nós, os vereadores, porque nós não sabemos se o ano que vem nós vamos estar aqui. E, de repente, vai servir para alertar os demais vereadores que, supostamente, estarão aqui para o pleito de 2017 em diante. É que a razão da necessidade desta permuta é porque no início do nosso mandato foi vendido aqui um número significante de propriedade da feitura, do município. Foi vendido aqui, foi aprovado nesta casa, por incrível que pareça, com uma unanimidade fantástica, porque favorecia tanto um lado quanto o outro. Por isso que houve até um consenso de voto para que pudesse vender o que vendeu do município para pagar a conta, tanto de um quanto do outro. E hoje nós estamos aqui com essa necessidade de permuta é por causa que esta casa aprovou a venda de terrenos aqui tão logo que começou o mandato atual. Então, eu quero que nós, os vereadores, a gente fique atento a essa questão. Se, porventura, alguns de nós estiverem aqui o ano que vem, se vier uma proposta como essa, a gente tomar cuidado porque chega no final como agora, a gente tem que aprovar um projeto como esse, pela grandeza, pela finalidade, pelo propósito do projeto, mas aqui nós precisamos realmente tomar muito cuidado para que a gente não venha cometer esse erro que foi cometido por esta casa. me parece que foram aproximadamente 51 mil metros de terra que foi vendido para poder pagar a conta. E nós temos aqui, no Novo Horizonte, existe uma grande área que foi incluída nesses 51 mil metros. Então, eu creio que nós, os vereadores, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se fala aqui muito de beneficiar um, um beneficiar o outro, um fala mal de um, outro fala mal de outro, mas na hora que os dois lados precisam de ajuda, une as forças e ninguém fala nada, e eu creio que nós precisamos prestar muita atenção. Eu não sei se eu vou estar aqui, porque é só dia dois que nós vamos saber, mas que nós, os vereadores, todos nós, os três vereadores pudessem ficar atentos para que a gente não venha cometer essa infelicidade de colocar o município numa situação tão delicada quanto essa que nós estamos vivendo agora. Boa noite. Obrigado. Senhor presidente. Tony Nodizete, tem a palavra. Se me permite mais esclarecimento. Está em discussão o projeto, tem a palavra. Eu ocupava essa cadeira como presidente e não foram 51 mil metros, não, nobre vereador, 65 mil. E se para ser mais preciso ainda, eu tenho guardado o projeto 70. Eu fui contra, viu, gente? Obrigado. Pela hora, presidente. Luiz, tem a palavra. Boa noite, nobre presidente. Boa noite, nobres vereadores. As pessoas amigas aqui presentes. Eu queria só fazer um comentário nas palavras do nobre pastor Giovanni, que eu acho muito interessante. Veja bem. Todo início de ano é votado aqui pelo INPC, que é o índice nacional, aquele pequeno reajuste dos nobres vereadores e também dos servidores. E eu acho interessante, porque, assim, surgiu imagens, estava lá, votaram a favor, votaram contra. Num projeto que era lei. Muitos se falaram que tinha aumentado o salário dos vereadores, em excesso. E o que acontece? Todo início de ano é reajustado pelo índice INPC. agora, eu acho que deveria também colocar no jornal, na imagem, vereadores que votaram a favor desse projeto, que foi a venda do terreno de 7 milhões, me parece, e os que votaram contra. Porque eu acho interessante, assim, na imagem desse subsídio que foi colocado em votação esse ano, tem imagem na internet de vereadores. Vereadores que votaram a favor, vereadores que votaram contra. como se os tivessem votado a favor, tivessem feito coisas negativas, sendo que era pelo índice INPC. E por que não colocaram quando foi vendido 7 milhões, o terreno valor de 7 milhões, e por que não colocou quem votou a favor, quem votou contra? Muito obrigado. Senhor presidente. Só Henrique tem a palavra. Senhor presidente, no regimento interno, ele é muito claro que no transcorrer da reunião, que seja tratado os projetos em votação. Ele peça encarecidamente que não se fale de vencido. Aqui nós estamos puxando coisas de 10 anos atrás, 5 anos atrás, lembrando coisas de terrenos que foram vendidos, terrenos que já não existem mais, estão falando nisso aí. Então, veja bem, vamos falar do projeto, vamos falar da votação do projeto. Puxar coisas do vencido, isso é muito ruim para esta casa. A imagem dela já vem capengando aí já há muitos anos, por não ter um rito essa casa. Vamos respeitar o regimento, vamos trabalhar, vamos respeitar o voto de cada vereador. Se houve algum problema no passado, houve-se lá no passado. Eu creio que hoje, presidente, hoje nós temos que falar do projeto em tela, do projeto que está sendo tramitado hoje. Ok? Obrigado, senhor presidente. Pela hora, presidente. Tem a palavra, Luiz. Eu só queria fazer um comentário que o futuro depende do presente e o presente depende do passado. Muito obrigado. O projeto ainda continua em discussão, mas, por favor, o projeto. Coloca agora em votação o projeto de lei 043, barra 2016. 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 Declaro aprovado o Projeto de Lei 043-2016 por 11 votos favoráveis. Projeto de Lei 046-2016, que cria o projeto reforçando princípios cristão e construindo o caráter, sem fazer apologia à religião alguma e da outras providências, de autoria do vereador Osmar Fernandes do Santo. Solicita, senhora secretária, que proceda à leitura dos pareceres, lembrando... Presidente, peço dispensa dos pareceres. Lembrando que este projeto de lei foi dispensado à apreciação pela Comissão da Educação, Saúde e Saneamento Direitos Humanos. A Daír pediu a dispensa dos pareceres. Se os demais concordar, seu pedido será aceito. Solicita, senhora secretária, que faça a leitura da emenda 01 do Projeto de Lei 046-2016. Emenda 01 ao Projeto de Lei 046-2016. Altera-se o texto do artigo 4º, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 4º. Poderá ser cedido uma aula mensal da disciplina de ensino religioso nas escolas públicas municipais para o desenvolvimento das atividades deste projeto. Justificativa, a emenda 01 ao Projeto de Lei 046-2016 tem por finalidade a substituição do termo será por poderá, em observância aos limites de competência dos poderes. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 12 de setembro de 2016. Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Antônio Donizete Ferreira, presidente substituto. Idalino Rodrigues da Silva, relator. Coloca agora em discussão a emenda 01 do Projeto de Lei 046-2016. Senhor presidente. Tem a palavra Antônio Donizete. É, na nossa comissão, eu junto com o relator Chiquinho, nós pedimos para mudar a palavra deverá, nós não temos essa competência de dar ordem ao Executivo, mas sim poderá. Gostaria que o dono do projeto entendesse que, se eu acho que ficou bom assim, essa emenda que ele poderá fazer. Nós somos favoráveis ao projeto, porém, com essa emenda. Muito obrigado. Coloque em votação a emenda 01 do Projeto de Lei 046-2016. A emenda 01 do Projeto de Lei 046-2016. A emenda 01 do Projeto de Lei 046-2016. Declaro aprovada a emenda 01 do Projeto de Lei 046-2016, por 11 votos favoráveis. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da emenda 02 do Projeto de Lei 046-2016. Emenda 02 do Projeto de Lei 046-2016. Altera-se a redação do artigo 5º que passa a vigorar com o seguinte arranjo. Artigo 5º. As atividades de que se trata esta lei serão realizadas por voluntários que deverão previamente se inscrever na Secretaria Municipal de Educação em formulário próprio por esta disponibilizado. Inciso 1º. No ato de inscrição, os voluntários deverão apresentar de forma sucinta o conteúdo a ser ministrado na escola, em conformidade com o artigo 2º desta lei, bem como a carga horária necessária para seu desenvolvimento. Inciso 2º. Após a Secretaria Municipal de Educação concluir que o conteúdo apresentado atende especificamente ao disposto no artigo 2º e está de acordo com a lei, procederá ao agendamento dos dias e horários das atividades, indicando à escola em que as atividades serão realizadas. Em 6º. Terceiro. O prazo para análise do conteúdo será definido pela Secretaria Municipal de Educação. não podendo exceder a 30 dias. Inciso 4º. No ato de aprovação do conteúdo, deverão se constar dias, horários e escolas em que as atividades serão desenvolvidas. Inciso 5º. Cabe à coordenação pedagógica da escola no âmbito da unidade de ensino, observar-se o desenvolvimento das atividades pelos voluntários, realizar-se compatívelmente com o conteúdo apresentado no ato de inscrição, bem como com o artigo 2º desta lei, devendo relatar à direção da escola, caso verifique irregularidade, a qual comunicará à Secretaria Municipal de Educação para devida análise. Justificativa. A Emenda 02 ao Projeto de Lei 046-2016 tem por finalidade prever os procedimentos adotados para o ato de inscrição e análise de conteúdo pela Secretaria Municipal de Educação. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 15 de setembro de 2016. Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Antônio Donizete Ferreira, Presidente Substituto. Idalino Rodrigues da Silva, Relator. Coloca agora em discussão a Emenda 02 do Projeto de Lei 046-2016. Senhor Presidente. Antônio Donizete tem a palavra. Mais um nobre vereador Chiquinho, nós entusiasmamos com o projeto que não era nosso, né? Né, vereador? Nós tomamos esse projeto como se fosse nosso, nós entusiasmamos, viu? Senhor Osmar. Nós ficamos muito entusiasmados, por isso nós fizemos essa emenda. Parece que o projeto era nosso. E por isso fizemos essa emenda, que eu creio que vai ser uma coisa muito boa. E eu já estou pedindo pelo nobre, o artista aqui, que vote essa emenda. Muito obrigado. Coloque em votação a Emenda 02 do Projeto de Lei 046-2016. Declaro aprovado. A Emenda 02 do Projeto de Lei 046-2016, por 11 votos favoráveis. Coloca agora em discussão o Projeto de Lei 046-2016. Deixa eu falar de novo, né, vereador? Antônio Donizete tem a palavra. Para quem não sabe, gente, esse projeto é um projeto de ensino religioso. Eu estou falando na frente do artista. É sem fazer apologia a qualquer tipo de religião. É para reforçar, mas qualquer religião que estiver lá vai ter o mesmo caráter. Se for para aquela crença, ou para aquela, ou para a outra, tudo igual. Para que Deus ajude que as pessoas vão crescendo, né, com essa vontade de Deus e respeitar. Independente da crença, né. Sou favorável, novo vereador. Parabéns. Presidente. Osmar Santos tem a palavra. Gostaria de agradecer a comissão pelas emendas colocadas no projeto. As emendas só vêm engrandecer o projeto cada vez mais. E lembrando que esse projeto, que a gente criamos esse projeto aí em parcerias com alguns pastores, e a sociedade em si, né, padre, várias pessoas que participaram desse projeto. Já está a secretária de educação, a Carmélia. Esse projeto é porque a gente vê a necessidade hoje, presidente, de estar levando mais a mensagem da Bíblia às escolas. As escolas hoje aprendem muita coisa que não deve, né, coisa ruim, vai sem ninguém nem levar. Então, eu achei por bem, em parceria com eles, estar criando esse projeto, para ensinar os alunos, né, principalmente os princípios morais, ético, amor ao próximo, né, respeitar o seu semelhante. Então, esse projeto a gente visa atingir os alunos nessas condições. Não é levar uma religião X e pregar dentro da igreja, dentro da escola. Longe disso. Agora, levar os conselhos bíblicos sempre são bons. Então, a gente vê que isso vai trazer um engrandecimento muito grande nas nossas escolas municipais. Porque hoje, nós pensamos que se levar textos da Bíblia para as escolas, vão evitar, muitas pessoas vão evitar de depois ter que estar lendo a Bíblia no presídio. Porque hoje a Bíblia é muito mais lida no presídio do que nas escolas e nas próprias casas. Então, a gente viu essa necessidade, conversando com alguns pastores, inclusive o pastor Cleuto, o pastor do nosso amigo vereador Henrique HF, o pastor Wellington. Então, a gente entrou num consenso, junto com a secretária, e achamos por bem estar colocando esse projeto aí. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores que nos ajudassem a aprovar esse projeto. Esse projeto, para o futuro, ele terá uma grande importância em Nova Serrana. Os pais podem observar, e os próprios vereadores, que vão ter alunos melhor no futuro do que hoje, com esse projeto dentro das escolas. Muito obrigado, presidente. Hoje, se existem adultos malfeitores, porque não conheceu Deus na infância. Pela hora, presidente. Pastor Giovanni, tem a palavra. Eu vejo a importância desse projeto, a partir dos ensinamentos bíblicos, uma vez que a Bíblia, ela é o livro dos livros. E é o livro mais vendido em todo o mundo. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa foi comprovado que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Só perde para o livro que se chama Vermelho, que é de um princípio na Ásia. É um livro vermelho que é muito segundo o mais vendido do mundo. Mas a Bíblia, por incrível que pareça, é o mais vendido, Osmar. E é o menos lido. E eu creio que, nos Estados Unidos, hoje se enfrenta a um problema muito sério, porque foi proibido a leitura da Bíblia nas escolas. E a gente vê que os Estados Unidos, hoje, é uma das nações mais ricas do mundo, financeiramente, mas a pobreza espiritual dos Estados Unidos lá vai de vento e pouco. E também é os resultados que nós vemos nos Estados Unidos afora. E eu quero dignificar a iniciativa do vereador Osmar de trazer esse projeto para esta casa e realmente despertar tanto os pais, despertar nós, os legisladores, os gestores de um modo geral, porque a Bíblia, ela não tem nada a ver com as placas denominacionais. A Bíblia está muito acima da igreja que eu sou pastor, que é a igreja do Evangelho Quadrangular, acima da igreja batista, assembleia. A Bíblia é a palavra de Deus, indiscutivelmente, é inerrante. E quando ela lida com o coração, o homem consegue se posicionar melhor como pai, como líder, seja ele de uma associação, seja de uma Câmara Legislativa, federal, o Senado, enfim. Eu creio que é muito bom para a nossa cidade ter um projeto como esse. Parabéns, Osmar. Para nós que é da comunidade católica, nós celebramos o mês de setembro como o mês da Bíblia e o projeto está sendo aí discutido e daqui a pouco a gente sabe que vai ser aprovado no mês da Bíblia. Permite, presidente? Tem a palavra, Antônio Donizete. Tem até uma frase muito bonita e tem até uma música, eu não vou cantar aqui, que seria, né? A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. Coloca agora em votação o projeto de lei 046, barra 2016. Declaro aprovado o projeto de lei 046, barra 2016, por 11 votos favoráveis. Gostaria de agradecer. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, Edinho? Eu só queria colocar, fazer uma solicitação à mesa, que colocasse na ata a minha solicitação, não somente que fez uso da palavra, e sim a minha fala na qual nós pedimos esse termo de ajustamento de conduta para a gente poder beneficiar a PAI. Eu queria que constasse ela na íntegra, na ata, tá? Seu pedido, será assim. Tem a palavra, Osmar? Só me permite, me disse, agradecer o doutor Alessandro e a Juliana, que nos ajudou muito nesse projeto, para mim não ser ingrato com isso, que trabalhamos com a gente incansavelmente para estar fazendo esse projeto, estar colocando em votação hoje. Muito obrigado. Queria agradecer a cada vereador que está presente, também o Claudio Quente, que não se encontra presente, se encontra no velório lá, do assessor dele, a qual foi assassinado com quatro tiros. Agradecer também o doutor Emerson, veterinário, que está presente, os servidores dessa casa, e demais pessoas aqui presentes, aqueles que nos assistem através da internet. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária.